O gato persa é uma das raças de gatos mais reconhecíveis e populares do mundo, conhecido por sua pelagem longa e exuberante, rosto achatado e personalidade tranquila. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre esta bela raça. Origem dos gatos persas Os gatos persas têm uma longa história que remonta à antiga Pérsia, atual Irã, onde são conhecidos como o gatos persa. Sua origem exata não é clara, mas eles foram trazidos para a Europa no século XVII e rapidamente ganharam popularidade devido à sua beleza e temperamento amigável. Aparência Os persas são gatos de porte médio a grande, com corpos robustos e musculosos, pernas curtas e patas redondas. Sua característica mais distintiva é sua pelagem longa, densa e sedosa, que pode vir em uma variedade de cores e padrões. Eles têm cabeças redondas com rostos achatados, olhos grandes e expressivos e orelhas pequenas e arredondadas. Personalidade Os persas são conhecidos por sua personalidade tranquila, calma e afetuosa. Eles são geralmente dóceis e amigáveis, preferindo o conforto de um colo a atividades físicas extenuantes. São gatos muito sociáveis e se dão bem com pessoas de todas as idades, incluindo crianças e outros animais de estimação. Cuidados Indevido à sua pelagem longa e densa, os persas precisam de cuidados regulares de higiene para evitar emaranhados e nós. Escovação diária é essencial para manter sua pelagem em boas condições. Além disso, como tem rostos achatados, os persas podem estar predispostos a problemas respiratórios e oculares, então é importante mantê-los em ambientes bem ventilados e limpar regularmente os olhos e as narinas. Saúde Os persas são geralmente uma raça saudável, mas podem estar predispostos a certas condições de saúde, como doenças renais, problemas dentários e problemas respiratórios devido à sua conformação facial única. Como em todas as raças de gatos, é importante manter uma dieta equilibrada, proporcionar cuidados veterinários regulares e estar atento a qualquer sinal de doença. Longevidade Com os cuidados adequados, os persas podem viver em média de 12 a 15 anos, embora alguns possam viver ainda mais. Em resumo, o gato persa é uma raça elegante e cativante, conhecida por sua beleza deslumbrante e personalidade gentil. Eles são companheiros maravilhosos para aqueles que apreciam sua natureza tranquila e amorosa, e sua pelagem luxuosa os torna uma adição requintada a qualquer lar.